Olá, gatas! Tudo bom com vocês, meus amores? E mais uma resenha aqui no canal de um produto que realmente, assim, me impressionou bastante. Não é um produto, assim, novidade, super novidade, acabou de lançar. Ele é novidade, é lançamento da marca, porém, ele não acabou de lançar, que é a máscara de cílios volume máximo da Eudora Diva, gatas. O que é essa máscara? Vocês já estão podendo ver, né? Aqui nos meus olhos, já estou com ela. É aquele produto que você não dá muita confiança, mas quando você aplica, você fica apaixonada. E foi o que aconteceu comigo. Primeiro eu vou falar algumas informações sobre o produto, depois eu falo a minha experiência pessoal com ele, tá bom? Então, a máscara é essa coisa linda aqui, dourada, com cabinho preto, e a tampinha é meio chanfradinha com a marquinha com o logo da Eudora. Eu achei chique demais essa embalagem, muito, muito linda mesmo, eles arrasaram nessa questão. E aqui vem o nome, aqui embaixo vem a marca, normal. Essa máscara contém 8 gramas de produto. E agora vamos falar sobre o aplicador, que é o grande diferencial dessa máscara. Ele é aquele aplicador de cerdinha de silicone, tá? E o grande diferencial desse aplicador é essa pontinha aqui, com cerdinhas bem pequenininhas, que alcançam os menores cílios, até mesmo os menores cílios, aqueles bem pequenininhos. Eu achei muito legal mesmo essa diferença, né, nesse aplicador. Seria a máscara de cílios perfeita da vida, se ela fosse à prova d'água. Fica a dica aí, Eudora, por favor, faz uma versão dessa aqui à prova d'água, porque com certeza vai bombar muito. E seria mais do que perfeita, se ela fosse à prova d'água, mas infelizmente ela não é. Porém, ela tem uma ótima durabilidade, gatas. Ela durou o dia inteiro nos meus olhos, sem borrar, sem manchar, sem nada. Claro que se você tiver com o olho lacrimejando, lavar o rosto, vai sair a máscara, tá? Em relação a sair na água, sai com muita facilidade, tá? Então, se você não gosta de máscara à prova d'água, por causa da dificuldade de retirar, você vai amar essa máscara, porque ela é muito fácil de tirar. Durante o banho mesmo, você consegue tirar tranquilamente, tira 100% da máscara. Essa máscara aqui, como eu falei pra vocês, é uma máscara pra volume. Ela não alonga. Mas como vocês podem ver, eu não tenho cílio nenhum. Além dos meus cílios serem muito pouquinhos, eles são muito pequenos. Muito, muito pequenos mesmo. E olha como tá muito volumoso e até bem comprido, assim, os meus cílios. Levando em consideração a triste realidade dos meus cílios, né? Então, eu achei que dá uma alongada, assim, além de dar um volume. Porém, a marca também tem uma outra versão, que é para alongar. Eu não tenho essa máscara. Pretendo ter, mas no momento eu não tenho. Mas eu achei que deu uma super alongada nos meus cílios, tá? A máscara, ela vem nessa caixinha aqui, super linda, que dá até uma dó de jogar fora, né? Tudo muito perfeito. Preto com dourado. Achei muito linda. A apresentação do produto, tanto na embalagem, quanto no produto em si. Eu achei muito perfeita mesmo, nota 10 nesse quesito. Eu comprei essa máscara a R$59,90 no quiosque da Eudora, no Nord Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Gatas, eu não vou mentir para vocês. O preço, ele é salgado, sim, tá? Não é uma coisa super barata, não. Porém, eu achei que valeu cada centavinho investido nessa máscara. Porque é o produto que faz a diferença. Não é só mais uma máscara, sabe? Só para dar um tapinha nos cílios. Não, ele realmente mostra que veio, ele realmente tem uma ótima durabilidade. Ele é muito preto, tá? Mas ele é muito preto mesmo. Na primeira camada, você já vê como tinge muito bem os cílios, sabe? Então, eu achei que valeu cada centavo. Quando eu comprei, eu falei, oi, R$59,90. Meu Deus, se eu me arrepender de comprar esse produto, não sei nem o que eu faço. Mas quando eu experimentei, foi amor à primeira vista. E testando ela, fiquei mais apaixonada ainda. E para mim, valeu cada centavo. Com certeza, a minha máscara favorita, assim, do momento, está sendo essa aqui. Porque ela é muito maravilhosa. Ela faz mesmo a diferença nos meus cílios, que quase não tenho, né? Também outro detalhe muito interessante, é que ela seca muito rápido. Então, isso é um ponto positivo, porque evita você estar se borrando toda. E outra questão, assim que você acaba de aplicar, você espera um minutinho no máximo. E você já pode vir com um cotonete seco, para tirar os borradinhos em volta. Porque vai sair perfeitamente, não vai ficar nem rastro, sabe? Porque ela seca muito rápido. E quando a gente vai tirar os borradinhos com um cotonete seco, tira totalmente os borradinhos, porque é justamente por essa questão dela secar bem rápido. Então, eu achei muito bacana, porque evita um trabalhão, né? Porque tem máscara que a gente aplica. Se a gente borrar, só sai com demaquilante mesmo. E essa não, com um cotonete sequinho, sai 100% dos borradinhos que ficam em volta. O meu veredito final acerca dessa máscara aqui, passou no meu teste, assim, 100%. Essa máscara, pra mim, ela é muito perfeita. Pra ficar mais do que perfeita, só se ela fosse a prova d'água, né? Mas em relação ao que a marca promete, ela cumpre 100%, gatas. Então, assim, é um produto que vale muito a pena o investimento mesmo. Principalmente pra quem é como eu, que tem pouquíssimos cílios, que tem preguiça de usar cílios puxiços. Eu sou viciada em cílios puxiços, vocês sabem disso. Mas com essa máscara aqui, eu poderia substituir muito bem, assim, os cílios puxiços durante o dia. Sem brincadeira, gatas. Eu fiquei impressionada mesmo com a qualidade desse produto. Só um detalhe, tá, gatas? Pra quem não gosta de cílios, assim, grudadinhos, como eles estão aqui, preferem com os cílios mais separados, mais alongados, essa máscara aqui não é a máscara indicada pra você, tá? Porque essa máscara, ela realmente dá muito volume e os cílios, eles ficam mais grudadinhos. Eu adoro esse efeito, mas se você não gosta, eu te aconselho a experimentar a outra, que é para alongar. Gatas, o batom que eu tô usando hoje é esse batom em bala aqui, da Eudora Soul, na cor Nude Vitória. É esse tom maravilhoso que eu tô apaixonada. O batom é extremamente seco. É da versão efeito mate da linha Nota 10. Então agora eu vou mostrar a aplicação pra vocês direitinho, com todos os detalhes, da diferença de um olho pro outro. Então agora fica aí com a aplicação. Tchau. 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 Então, gatas, vocês gostaram da resenha de hoje? Se gostaram, não se esqueçam de clicar muito no joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Facebook e no Instagram pra gente ficar mais pertinho, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, deixando um super beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.